Primeiro, viu papai? Primeirinho na minha mão, cuida. Que data é hoje, mano? Olha aí a data que eu me esqueci. Aqui, ó, inauguração, Jojo Tordinho na pegada, viu? Quem tá botando o nome aqui sou eu. Pega aí, Cleitão. Cuida, um alô aí pro meu amigo Cleitão aí, ó. Tá com a peça na mão aí, ó. Aqui é o azulão Jojo Tordinho e o bebê na pegada. Faça raiva aí aí, Cleitão, por favor. E outro, um alô aí pro meu amigo Samurai, que é Michel. Soltura aí, galera. Um alô pro meu amigo Gabriel, que botou essa peça na minha mão aí. Muito obrigado aí, Gabriel, pela essa peça aí, a conquista que eu conquistei aí, cuida. Azulão que nunca nem pegava nos pés. Um alô pro meu amigo Cleitão, um alô pro meu amigo Rafael. Toda rapaziada aí que dava alô a mim, cuida. E um alô pros grupos Pesaduras, todo mundo aí, cuida. 15 de março, 2023, cuida. Azulão, Jojo Tordinho na pegada. De um alô pra você, meu amigo. Gato e meu amigo Bruninho. Só rapaziada, criar e preservar aí, cuida. Eu tô até nervoso, eu tô. Jojo Tordinho na pegada, Jojo Tordinho na pegada. Tá valendo.